E o Natal tá aí, gente, batendo na nossa porta. Que legal, meio-dia e 14. Seja muito bem-vindo ao SBT e Você. E é claro, né, que a gente preparou um programa especial, um mais especial que o outro. E eu quero saber, você em casa já pensou que você vai servir para os seus convidados? O que você vai fazer aí na ceia de Natal para a sua família? O que você vai levar de presente aí, se você for comer na casa de alguém? Pois é, então muita calma nessa hora, que nós aqui do SBT e Você vamos te dar uma ajudinha, gente. E se prepara mesmo. Você gosta de farofa? Qualquer farofa já é boa, né? Já até engoli seco aqui, meio de 14, não almocei ainda. Mas a gente vai te dar uma receita de farofa de Natal. É a farofa, gente. É a farofa. Presta atenção nessa farofa, gente. Olha isso. Não é demais. E o melhor, ela é fácil de fazer, viu? Fácil de fazer. Então já vai anotando aí, já pega papel, caneta direitinho. Já vou te passar daqui a pouco os ingredientes e te ensinar a fazer essa farofinha aí. Que o resto que você fizer para acompanhar essa farofa aí, ó, tanto faz, viu? Porque vai ficar bom demais. E se a sua sobremesa é a dúvida do cardápio, a gente vai te ensinar também a fazer uma rabanada. Agora é diferente. Ela é de churros. Vê se pode. Vê se pode. Rabanada de churros, gente. Ai, olha, olha. Ninguém merece uma imagem dessa essa hora, né? Ninguém merece. Mas tá aí. A gente é bonzinho e vai te ensinar tudo hoje. Fácil, fácil. Ainda dá tempo, né? Você compra hoje, dá tempo de fazer para o Natal. A gente também vai bater um papo muito gostoso com o filósofo Padre Tadeu sobre o verdadeiro sentido do Natal e também o que a gente pode aprender com as crianças, né? Todo o ano. Não só nessa época que a inocência das crianças na nossa vida. O quanto que a gente pode pegar do amor que elas têm no coração e colocar no coração dos adultos que tá faltando bastante. E ainda hoje, crianças, prestem muita atenção que eu sei que tem um monte de criança que assiste o SBT. E você, sabe quem veio falar comigo? O Papai Noel. Ele deu um tempinho na agenda. Claro que a gente agendou com ele há muito tempo. E ele veio aqui hoje. Então você pode mandar as suas perguntas. Criançada, atenção. O WhatsApp tá aqui e o Papai Noel vai falar comigo hoje, ao vivo, aqui no SBT e você. Antes, vamos conhecer os prêmios do SPCAP, que tá aqui comigo, ó. Você que tá em casa, mora em Presidente Prudente, Araçatuba, toda essa região, você pode aproveitar. No primeiro prêmio, no segundo prêmio e no terceiro prêmio, tem um Onix Hat Joy. No quarto prêmio, olha só, quase um milhão de reais. Gente, se juntar tudo, dá mais de um milhão, né, de prêmios. Tem 900 mil reais no quarto prêmio. Tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de 5 mil pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso, é só comprar esse certificado aqui, ó. É um certificado de contribuição. Ele custa 30 reais. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior. No domingo, véspera de Natal, dia 24, às 9 horas. Lembrando que a realização é da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Ok? Agora vamos lá, que sabe quem tá sentado ali no meu sofá? Ó, a gente vai escutar o sino tocar. Ó. Ai, meu Deus. Papai Noel. Gente do céu. É ele. É ele. É o legítimo. Ele tirou um tempo... Sabe como é que a gente faz pra saber se é o legítimo? É de verdade. É barba de verdade. Não é colado. É a barba. Tudo bem, Papai Noel? Tudo bem, você. Nossa, que honra estar aqui sentada do seu lado assim. A honra é minha. Muito obrigada por vir no nosso programa, viu? Obrigado você por me convidar. Mas me fala uma coisa, dia, assim, pertinho de Natal já, né? E você conseguiu um espacinho na sua agenda pra vir conversar comigo. Peguei, peguei. Como é que é isso? Você não tá tão atrasado com os presentes? Não. Então, você não tá tudo em ordem? Não, tá tudo em ordem, né? A gente arrumou um espacinho, um tempinho pra poder vir até aqui. Mas não foi nada difícil, não. E como é que é, Papai Noel, que você consegue... O mundo é tão grande, né? Tem tantas crianças, tantas casas. Como que você consegue, Papai Noel, fazer essa logística de passar nas casas e dar um beijinho nas crianças, às vezes entregar o presente, falar um feliz Natal e dar uma visita, uma visitadinha em todas as casas. Como que você consegue fazer isso, hein? Você sabe, a gente visita o mundo inteiro. Papai Noel sozinho não daria conta. Papai Noel tem vários ajudantes espalhados pelo mundo, né? Eles me substituem em alguns lugares onde não consigo ir. Certo. Na maioria dos lugares eu vou. Tá. Mas tem lugares que eu não consigo ir, porque às vezes é muito distante, às vezes tá difícil pra gente fazer. Aham. Mas todos eles estão já colocados em certos locais pra entregar os presentes. Por isso que às vezes o Papai Noel, um é meio diferente do outro, é isso? Isso. Ah. Às vezes um é mais loirinho, outro mais moreninho, mas somos todos Papai Noel. Entendi. Agora tô começando a entender a coisa. E numa casa que não tem chaminé? Ah. Eu sempre me preocupei com isso, né? Não há problema. Porque não tem chaminé, como é que você vai entrar? Porque vocês são bem fortinhos, né? São mais ou menos gordinhos, né? O pai já ficou entalado alguma vez? Ainda não. Graças a Deus, não. Graças a Deus. Aí não tem chaminé, como é que você entra? Pela janela. Ai, janela. Deixa a janela. Pela janela. Criança? Eu sempre peço pras crianças deixarem a janela aberta, que no dia do Natal eu passo. Se eles não tem chaminé dentro de casa, a janelinha me ajuda bastante. Tá. Não tem problema mesmo se a janelinha for pequena, você faz uma magiquinha e consegue entrar. Não, a gente faz a magica e a gente entra. Muito bem. Olha que legal, né, gente? E outra coisa, Papai Noel. Já pensou em fazer regime? Oh, oh, oh! O Papai Noel mora numa terra muito fria. Muito fria. Então ele precisa ficar gordinho assim, pra se manter aquecido, com a gordura, tudo direitinho. Então tem que manter sempre aquecido, bem gordinho. Por isso que vocês usam essas roupas quentes? Isso. Porque aqui em Rio Preto é tão calor, já pensou em trabalhar de bermuda? Isso. Bem que dá vontade, viu? Mas como a gente passa rápido em várias cidades, não dá pra gente usar aquela bermuda que a gente gostaria. Porque vai que você vai pra uma cidade mais fria, daí passa frio. Então a gente tá sempre com ela. Mas ela se adequada aos locais onde eu vou. E Papai Noel, o que você mais admira numa criança? A pureza. A pureza, o olhar, a forma que eles chegam na gente. É muito especial. Quando uma criança vem e senta no seu colo pra tirar uma foto, tem umas que choram, tem umas que assustam, tem umas que dão risada, né? O que você pensa nessa hora? Você se sente especial? Não, eu acho normal, né? Porque realmente uma criança pequenininha, na hora que vê o Papai Noel pela primeira vez, se assusta realmente, né? Uma roupa vermelhona e branca, assim, uma barba. É muita coisa, né? É, a criança realmente se assusta. Então de vez em quando tem uns que correm. Depois acostuma, né? Acostuma, sem problema nenhum. Muito bem. Vou perguntar tudo que eu sempre tive vontade. Se você em casa tiver perguntas pro Papai Noel, agora é o momento, gente, entrevista exclusiva, exclusiva, só aqui, só aqui no CT e você, a gente recebe o Papai Noel ao vivo. Então o WhatsApp já tá aqui, você pode ir mandando pra gente, tá? E o Papai Noel, a sua barba coça? Não, ela não coça, já cresceu, já tá normal, não coça mais. No começo ela coçava assim. Agora não coça mais. Não coça mais. É assim o ano todo? O ano inteiro. E quando começam as fabricações dos presentes, tudo? Já termina esse Natal, já começa a fabricação pro próximo. É o ano todo? Porque é muita criança. Eu imagino, né? É muita criança. É. E Papai Noel, você gosta de uva passa? Adoro. Gosta? Adoro. Na comida salgada e na comida doce? Em todo jeito. Eu adoro a uva passa. E quando a criança coloca uma comidinha pra você do lado da árvore? Um panetone, um guaraná, pra você beliscar e a hora que você vai fazer a visita na casa é legal? Muito legal. Pode pôr? Pode pôr. Mas tem que botar longe dos pais que eles comem tudo e deixam sem. Ah, já aconteceu isso comigo. Muitas vezes. Eu já vi minha mãe comendo. É, já cheguei lá pra comer, cadê? Sumiu. Às vezes acontece. É, os papais e as mamães não perdoam. Então agora a gente vai ver, porque pra algumas pessoas, né, essa época do ano é uma tortura e vem aquele bendito dilema da coitada da uva passa. Gente, eu como uva passa o ano todo, só não misturar com coisa salgada. E a jornalista Raquel Scherazade participou do programa do Danilo Gentili e isso aconteceu em 2015, gente. E ela deu a opinião dela sobre essa iguaria. Mas esse vídeo tá rolando de novo agora na internet esse ano e a gente vai mostrar pra você. Veja só. Com a chegada da festa de fim de ano, o mercado da uva passa está em alta. Ingrediente que tá em quase todos os pratos da ceia de Natal e Ano Novo, a uva passa já é mais tradicional do que o Papai Noel no final do ano do Brasileiro. O comentário é de Raquel Scherazade. Essa eu tenho que respirar fundo. O ano é 2015, mas ainda precisamos lidar com um dos maiores problemas da sociedade moderna. A uva passa. Não tem escapatória. É uva passa na farofa, é uva passa no peru, é uva passa no arroz, é uva passa até no panetone e quem sabe até no champanhe. E o que que resta ao cidadão de bem, vítima dessa verdadeira invasão gastronômica? O silêncio. Qualquer coisa que você disser poderá e será usada contra você em forma de uva passa. E pra quem insiste em defender a ubiquidade desse ingrediente pavoroso, eu deixo aqui um recado. Se uva passa fosse bom, a gente comia o ano inteiro. Raquel, mais uma vez eu discordo de você. Porque eu como uva passa o ano todo. E eu adoro. Só não gosto de misturar com coisa salgada. Uva passa na maionese não, mas uva passa num bolo de frutas, ela é muito bem-vinda. Adoro, adoro. Adoro Papai Noel também gosta. Eu gosto. Mas gosta no salgado também? Também gosto do salgado e no doce. Estão perguntando aqui, olha, ai tantas crianças. Aqui, a Maria Luisa de Andradina, Papai Noel. Ela está perguntando, Papai Noel, quantos anos você tem? Que pergunta indiscreta. Eu sou um meninão ainda. Estou apenas com 185 anos. 185 anos. Um bebê. Menino. E não é só ela não, viu? A Noemi Neves, de Mirandópolis, está fazendo a mesma pergunta. Papai Noel, quantos anos você tem? Olha aí. E tem Papai Noel mais novinho e tem Papai Noel mais velhinho. Tem. Tem alguns mais novinhos que estão entrando agora, né? Para me auxiliar. Certo. E tem os mais antigos que logo, logo vão parar, vão passar para os mais novos. E onde você mora, Papai Noel? Eu moro no Polo Norte. Lá no Polo Norte mesmo. Isso é verdade. E é muito frio. Aquilo que a gente vê nos filmes é verdade. É verdade. E as suas renas moram lá com você? Moram lá. Moram lá. São muito bem tratadas, para elas ficarem fortunas do jeito que elas são. Elas comem bastante, comem durante o dia inteiro. Quase o ano inteiro. Olha. Elas são fortinhas também. São muito fortes, porque para fazer o trabalho com o Papai Noel não é fácil. Não é fácil. Então, já que a gente está falando de coisa boa, Papai Noel, vamos ver aquela receita de farofa que eu falei no começo? Vamos, porque eu até estou curioso. Ah, o senhor vai gostar, porque a Mamãe Noel pode aprender para fazer. Opa. Né? Uma farofa, gente, que vai com tudo. É um coringa. Você pode fazer na ceia, mas você pode fazer o ano todo também, viu? Porque é deliciosa. Agora a gente vai passar aí os ingredientes. Então, anota direitinho, pega papel, pega caneta, ou então tira foto da televisão, grava um vídeo aí e deixa tudo anotadinho, que eu sei que você vai fazer e vai gostar. Aproveita. Oi, Mira, tudo bem? Eu sou a Silvia Aroni, chefe de cozinha, e hoje estou aqui com vocês para ensinar duas receitas para o seu Natal. Então, vamos lá. Primeiro, com os ingredientes do prato principal, que é a farofa. Os ingredientes da farofa são uma xícara de cebola picada, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de azeite, 1 xícara de cenoura em cubos, 1 xícara de linguiça calabresa picada, 1 xícara de bacon, 1 xícara de uva passa branca e 1 xícara de uva passa preta, 1 xícara de cheiro verde, 1 xícara de pimentão vermelho e amarelo, 1 xícara de azeitona verde e 1 xícara de azeitona preta, 1 xícara de água e 2 xícaras de farinha de mandioca. Gente, esses são os ingredientes. Daqui a pouco eu volto para ensinar o passo a passo da receita. E eu vou esperar você, querida, porque eu quero saber se só vai coisa boa nessa receita aí. Não tem como dar errado, né? Papai Noel, já volto para conversar mais com você, porque agora é hora de música no SBT e você. Eu vou ali conversar com o Joab. Tudo bom, Joab? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. É um prazer imenso estar aqui com você. Gosta de uva passa? Gosto também. Aí, 3 a 0 para uva passa aqui até agora. Mas no salgado também? Também. Aquela maionese que vai maçã, que vai uva passa, que vai... Você gosta também? Eu gosto. A maçã eu já não gosto tanto. Tira do cantinho. É, no cantinho, mas ainda dá para levar a uva passa. A uva passa, você sim, você aguenta. A uva passa ainda passa. Ela passa. Ai, que bom, né? Não misturou com o salgado, eu deixo do ladinho. Mas no doce eu aguento. Na farofa, não sei se vai. Porque ali vai, você viu, né? A branca e a preta na farofa. Mas pelo jeito, aquela farofa está deliciosa com qualquer coisa que colocar, né? Só por menos, né? Daí sente um saborzinho doce no meio e vai bem. E aí, como é que vão os shows? Tudo em paz? Tudo bem? Bom demais, graças a Deus. Finalzão de ano está a mil por hora. Que bom. Final de ano, muitas confraternizações, muitas festas. Legal. É um mês festivo, né? Eu estou sabendo que você é um cara muito gente boa, muito legal. E agora no fim do ano a gente sempre fica falando, né? De pessoas que fazem o bem. O Joab, ele tem um projeto muito interessante que doa parte dos shows para instituições, né? Ou é o show completo, dia da semana. Isso, é uma parte do show. São duas quintas-feiras. A primeira quinta-feira do mês, que é realizada aqui em São José do Rio Preto, no Frei Caneco. E a segunda quinta do mês é realizada em Votoporanga, lá no Santa Cecília. E aí, parte dessa renda vai destinada a cada mês a uma... A gente junta um montante das duas quintas-feiras, pega parte dela e destina cada mês para uma entidade diferente. Parabéns. Igual o mês que vem agora, em janeiro, vai ser para o Lá São Vicente, lá de Votoporanga. Lá dos idosos lá. Parabéns, viu? Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe, né? E assim, e não só a parte também do show, mas também quem estiver indo na quinta-feira, por exemplo, na primeira quinta do mês aqui no Frei Caneco, ou na segunda quinta do mês, lá no Santa Cecília, em Votoporanga, pode levar a fralda geriátrica, leite, alimentos não perecíveis, porque a gente também, essas instituições, por exemplo, o Lá dos Idosos lá precisa de fraldas, precisa de alimentos, roupas, agasalho, o que puder levar também na balada, como diz, pode levar também, que a gente vai estar direcionando. A balada também é solidária. A balada é solidária, é a quinta solidária. E não só no fim do ano, né, Joab, o ano todo. O ano inteiro. O ano inteiro. A gente tem que ficar bonzinho o ano inteiro, porque senão o Papai Noel não dá presente pra gente, viu? Exatamente, ele tá de olho, o Papai lá de cima e o Papai Noel também, né? É verdade. Então tá, vamos começar de música boa aí? Vamos nessa. O que você separou pra esse bloco? Essa música é uma música que eu gravei e chama-se, ela é a Vem Comigo, né? Então pra vir todo mundo com a gente já, agora a gente já canta assim, ó. Vamos lá. Rolando o teu rosto, feito um avalanche, lágrimas de dor, destroem seu semblante. Às vezes é difícil de acreditar, te ver assim de novo, não dá mais pra aguentar. Como a primeira vez, ele te iludiu, sugou o seu amor como um beija-flor e partiu. Agora é sua chance de esquecer seu ex, a sua fila andou. Chegou a minha vez de amar, você vem cá, não vou te deixar, pra sempre vou te amar. Deixa entrar no coração, que eu te dou a minha mão. Vem comigo, por favor, esquece dele, vem ser meu amor. Deixa entrar no coração, que eu te dou a minha mão. Vem comigo, por favor, esquece dele, vem ser meu amor. Bom, 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 eu sei que seria bom, 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 se ficasse comigo tudo azul. Eu vou gritar pra todo mundo, deixa entrar no coração, que eu te dou a minha mão. Vem comigo, por favor, esquece dele, vem ser meu amor. Deixa entrar no coração, que eu te dou a minha mão. Vem comigo, por favor, esquece dele, vem ser meu amor. Aê, parabéns, esquece dele, esquece. Muito bom, parabéns. Vem comigo. Legal. E gente, tá rolando aqui em Rio Preto uma campanha de adoção de animais, muito legal. Eles foram abandonados, resgatados e estão no centro de controle de zoonoses aqui de Rio Preto. É a campanha Rio Preto é o bicho. Olha só que gatinho mais lindo, ele pode ser seu. Você pode acompanhar pelas redes sociais e também pode fazer melhor. Corre lá no centro de zoonoses, conheça os animais e adote um. A gente vai mostrar fotos pra você hoje durante o programa, tá bom? Vamos pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Meio dia e 38, estamos voltando ao vivo. E agora a gente vai dar uma voltinha no Shopping Iguatemi. Vai dar uma olhadinha na Alentari. Tá precisando trocar o seu colchão? Fica a dica. Desde a sua inauguração em 2002, a Alentari tem como prioridade oferecer a todos o conforto e a tecnologia dos colchões produzidos pelas indústrias mais relevantes do mercado mundial. E agora nessa época o shopping tá lindo. Vale a pena você dar uma passadinha por lá e conferir tudo que tem de bom. E gente, pertinho do Natal, né? Agora tem um momentinho de uma doação que aconteceu aqui através do Rotary Jardins. Eles realizaram e eu queria mostrar isso pra vocês. Olha, um projeto que resultou na compra e na doação de 43 colchões para a Associação Lar de Betânia. É uma entidade que cuida de idosos há muitos anos aqui em São José do Rio Preto. E eles estavam com muita necessidade. Os colchões já foram entregues ontem. E eu quero mostrar essa ação pra que ela sirva de exemplo e que ela aconteça mais vezes, não só agora no fim do ano, né? Mas que todas as empresas aí que estejam olhando e se sensibilizem com isso e que possam torná-la realidade mais vezes durante o ano. E eu quero mandar um abraço também à presidente do Rotary Jardins, a Rosi Moita e também um agradecimento à American Flex que participou dessa ação aí. Já pensou que gostoso saber, né? Que esses idosos, a partir de ontem, estão dormindo num colchão novinho? É bom demais, não é? Imagina quem participou dessa ação também está dormindo muito mais feliz, com a consciência muito mais tranquila e com um coração mais cheio de amor. E tudo isso basta a gente querer, não é? Não precisa ser uma grande entidade, uma associação e nada mais. Você pode falar aí com seus vizinhos, você pode falar com seus amigos, você pode falar onde você frequenta e juntar uma turma e fazer ações como essas. Olha aí, 43 colchões, 43 idosos, idosos, né? Que precisam dormir bem, precisam dormir melhor, vão dormir a partir de ontem. Então, parabéns ao Rotary Jardins, tá? Márcia, obrigada, um beijo pra você. E agora vamos conversar com o padre e teólogo Márcio Tadeu, que já está aqui comigo. E a gente vai falar sobre a pureza das crianças. Tudo bom, padre? Tudo bem. Muito obrigada por estar aqui hoje. Deus te abençoe a todos aí que nos acompanham. Papai Noel está aqui com a gente hoje. Olha que gostoso, padre. Você sabe que eu devo respeito ao Papai Noel, porque ele é um bispo muito caridoso, né? Do norte da Europa, né? Então, devo respeito. Viu? Aí é o Papai Noel. E ele tirou uns minutinhos da agenda pra estar aqui com a gente, né? Exatamente, exato. E uma das perguntas que eu fiz pra ele, padre, é o que ele sente quando uma criança, com toda a sua inocência, senta no colo dele e com uma emoção muito grande, tira uma foto nessa época do ano, fica numa fila pra tirar uma foto. E, às vezes, eu acho que falta tanto amor no coração dos adultos, tanta compaixão, tanta empatia. E isso a criança tem de sobra. A criança fala o que ela pensa, se ela tá feliz, ela tá feliz, se ela tá triste, ela tá triste, se ela tá chateada, ela tá chateada. E nós, adultos, às vezes, a gente resguarda tanto os nossos sentimentos, né? A gente esconde medo de perder o emprego, por medo de perder uma amizade, por medo de sair de um relacionamento, às vezes, que não tá satisfatório. E o que a gente pode aprender, padre, na sua opinião, com as crianças e levar mais pra nossa vida? Eu acho, o próprio Jesus, né, falou assim, olha, é melhor que a gente seja criança. A grande lição é que a gente tem que ser a gente, Mira. Essa é a grande dificuldade que nós temos hoje. E, oportunamente, eu tava conversando com Santa Claus aqui, com o Papai Noel, sobre esse assunto lá embaixo também. Embaixo conversou. A respeito, assim, hoje a gente não tem lugares, porque a família é o grande lugar onde a gente pode dizer uma coisa boba e continuar sendo amado. A gente tem uma exposição midiática hoje muito grande. Todo mundo lá, né, no fundo de quintal, tem o seu perfil. E cada vez menos a gente tem aquela figura da família. Aquele almoço de domingo, onde a gente era a gente. Sem julgamento. Sem julgamento. A gente continuava sendo amado e tinha a oportunidade de ser corrigido. Sim. Então, hoje no mundo, quem não tem essa experiência aí, na primeira infância, hoje no mundo ele fica perdido, porque ele não se situa consigo mesmo. E, portanto, ele quer fazer sempre o que o outro, ou imitar, ou seguir moda, os sentimentos. E o mundo do consumo também favorece isso, né? Então, eu sou aquilo que eu consumo, eu não sou eu. Eu não posso manifestar. Isso tá muito claro hoje, quando a gente, por exemplo, não tem oportunidade de manifestar a opinião da gente sem ser desrespeitado. E um princípio do diálogo, inclusive, que o Natal traz, é o diálogo da humanidade com o seu Deus, com o seu Criador, em uma pessoa. Ele se faz pessoa, se faz um de nós. Então, ele chama, não a simpatia, ele chama a empatia. E pra ter diálogo, precisa ter empatia, porque é o sair de mim, ou seja, eu não preciso ter simpatia com quem eu tenho empatia. E por isso que é um tempo de solidariedade muito intenso. A gente se preocupa, como vai a educação dos nossos filhos, como vai a sociedade, como vão os que mais precisam. Porque se Deus teve empatia com a sua criatura, quem sou eu que não vou ter a empatia com outra criatura? Independente se eu tenho simpatia ou não. Se eu vou num hospital, se eu visito um lar dos idosos, ou se eu vou até um doente, que muitas vezes está deformado, já não tem uma forma mais simpática de chegar à sua imagem. Eu olho e a empatia da existência, um outro ser humano diante de mim, e aí eu me comovo a fazer algo por ele. Ou seja, dizem os existencialistas que o outro me provoque. Por isso que é um momento importante a gente ter momento no ano para despertar aquilo que você falava. O Natal é todo dia, o encontro é todo dia. Então, nesses momentos eu tenho que dizer, olha, como é que eu me comporto no trânsito, no meu trabalho? Como é que eu me comporto em relação às pessoas que precisam? Será que é só nesse momento do ano? Sim, é importante para despertar esse momento. Mas é para que a gente tenha, 2018, não apenas uma mudança cronológica, uma mudança de agenda, comprar uma agenda, mas que isso aconteça interiormente. Valor é plantado no interior. A gente não adquire. Depois a gente vai ter que sempre se moldar. Claro, estamos em evolução. Mas acho que o importante disso é o desenvolvimento da empatia e a gente tem que ter momentos firmes, fortes, onde a figura do Papai Noel lembra o voltar a ser criança, mas lembra também como a gente trata idoso, o respeito. Aí a figura do Papai Noel dizia, os vovós, as vovós que eram sábios, que eram heróis para nós, que matava a boa e matava, tudo aquilo era herói. Onde estão os nossos heróis? Será que nossos heróis são apenas blogueiros, etc? Será que os verdadeiros heróis têm uma porção de seguidores nas suas redes sociais? Ou será que os grandes heróis estão escondidos como o Deus que preferiu a manjedoura, um lugar simples, entre tudo que representava a vida, o simples, os animais, os doutos também chamou a atenção. E foi uma pequena luz, mas que hoje brilha para toda a humanidade. Essa reflexão aí, gente, é para ser feita todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, olha, a gente está passando hoje receitinhas, então, mais do que receitinhas, você vai aprender a fazer essas receitas com a gente, para quê? Para que você tenha um almoço especial de Natal. Deixa o celular de lado, faz como um amigo nosso, passa a bandeja, recolhe o celular de todo mundo, tira todo mundo e olha no olho de quem você ama, tá bom? Vamos para a segunda parte da nossa receita. Oi, Mira, agora vou explicar o passo a passo da receita. É, você vai pegar a frigideira, um tachinho, antes que você for fazer a farofa, colocar o azeite e a manteiga. Colocar o bacon, dar uma fritada. Aí vai a calabresa, continua dando mais uma fritada, né? Aí, coloca a cebola, deixa dar uma boa murchada na cebola. Aí, o alho. Por que o alho separado? Porque senão ele vai fritar muito e vai amargar o alho na sua receita. Então, eu não quero que aconteça isso com vocês. Aí, depois feito isso, vai jogando a cenoura. Deixa eu dar mais uma pitadinha, porque é um ingrediente um pouquinho mais duro que tem aqui na minha farofa. E o pimentão. A uva, as passas. E azeitonas. A farinha e mexe bem. E coloca o cheiro verde. E aquele toquinho da água que eu falei. E mexer tudo muito bem. Gente, uma pitadinha de sal. O sal, embora que seja a gosto, né? Mas, como o bacon já tem sal, a calabresa, né? Então, só uma pitadinha de sal. Mira, aqui está a minha farofa pronta. Eu fiz com franguinho grelhado. Mas, vocês podem fazer com qualquer carne. E, daqui a pouco, eu volto com a sobremesa. Até já. Espero que vocês tenham gostado da farofa. Silvia, assim você me mata. Meio dia e quarenta e nove. Apresentadora está aqui morrendo de fome. Eu comeria essa farofa pura agora. Mais nada. Só ela aqui já estaria bom demais, viu? Ficou bom. Tirando a uva passa. Porque, junto com o salgado, já falei três vezes que não rola. Mas, por pouquinho. Na minha, está valendo também, né, Silvia? Daqui a pouco, você volta com churros. Gente, rabanada de churros. Já ouviu falar isso? Ai, no próximo bloco, você vai ter tudo isso. Padre, 4 a 0 para a uva passa ou não? Uva passa em tudo, pode. É, em tudo? 4 a 0 para a uva passa. No salgado também? No salgado também. Dá todo um perfume. Olha só. Pois é, né, gente? E você sabe que a gente que é cozinheiro, eu gosto de cozinhar, né? Todo doce tem um pouquinho de sal e todo sal tem um pouquinho de doce. Eu vou ter que comer. Esse ano, vou ter que aderir a uva passa no salgado. Não vai ter jeito, não. Papai Noel, tem um monte de WhatsApp aqui. As crianças estão querendo o seu beijo. Meu beijo? Seu beijo. Ah, olha as crianças. Um beijo para vocês. Que carinhoso. Me arrepiou, vou chorar. E tem beijo também que eu quero mandar daqui a pouquinho. O Job vai mandar beijo para a gente. Mas antes, eu quero mexer aí no fundo do seu coração peludo. Dá uma olhada nesse gatinho. Ah, gente. É um gato que falta na sua vida. É isso. Você não tinha descoberto ainda. Está faltando felicidade aí, ó. Está faltando amor? Está faltando companhia? É um bichinho de estimação, gente. Vai lá no centro de zoonoses aqui de Rio Preto. Rio Preto é o bicho. Esses bichinhos estão para adoção. Vai lá, adota seu bichinho. Tem muito bichinho bacana por lá. Gente, aproveite, tá bom? Faça parte dessa campanha que está muito legal. Joab, tem beijo demorado do seu lado também? Tem beijo. Beijo do Papai Noel. Beijo demorado do Joab. Que coisa boa. Música que a gente trabalhou bastante na região aqui. Então vamos de beijo, né? Vamos de beijo. Que coisa boa. Música que a gente trabalhou bastante na região aqui. Música que a gente trabalhou bastante na região aqui. E eu voltei. Agora nós vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap para a gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Dá só uma olhadinha. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem o Onix Hat Joy. No quarto prêmio, gente, tem 900 mil reais. E tem também os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. Para você concorrer a tudo isso é só comprar esse certificado de contribuição que custa 30 reais. E depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, dia 24, às 10 horas. Lembrando que você ainda estará ajudando o Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveite, tá bom? Agora, gente, se você não sabe o que fazer de sobremesa, já cansou da gelatina da sua tia, já cansou daquela piadinha, é para ver ou para comer, ninguém aguenta mais isso. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma rabanada de churros? Olha que legal. Churros é uma delícia. Todo mundo adora, né? Todo mundo gosta. Imagina a rabanada de churros. A Silvia vai mostrar para a gente essa Silvia. Oi, Mira. Agora vou passar para você os ingredientes da sobremesa, que é uma deliciosa rabanada. Que você vai precisar do pão, da fatia do pão de forma, tirada a casquinha, doce de leite, ovo, farinha de rosca e leite com uma gotinha de baunilha, que é para fazer, para empanar. Agora ensinando o passo a passo da sobremesa, da nossa deliciosa rabanada. Então, eu faço essa rabanada com um pão de forma, né? Você vai tirar a casquinha do pão de forma. Faço o rolo. Aí espalho o doce de leite. E lembrando, deixando sempre as bordinhas, porque na hora de fritar o doce de leite pode casar. Aí você enrola, vai ficar tipo um rolinho. Aí você molha primeiro no leite, passa na farinha. E depois no ovo. E torna passada a farinha. Aí é só ajeitar bem, assim, as bordinhas. E só fritar e você vai ter uma deliciosa rabanada. Agora, eu vou tirar a barahiga, porque eu vou servir. Eu vou usar a barahiga. Eu vou botar aqui no dia. Ah, eu vou botar aqui no dia. Eu vou botar aqui no dia no dia. Então, eu vou botar aqui no dia. Tentando de lua, eu vou botar aqui no dia. Para finalizar, é só passar no açúcar com canela. Eita, coisa boa, gente! Esse aí eu acho que eu vou fazer, viu? Vou fazer porque é novidade, porque é facinho e bom demais. Silvia, muito obrigada por ter gravado com a gente. Você é show de bola, viu? Um beijo e um ótimo Natal pra você. Papai Noel, tem uma pergunta aqui. Já perguntaram sua idade, já perguntaram um monte de coisa. Agora, a vitória de Arasatuba quer saber se você não tem filhos. Tenho. 185 anos, não tem filhos? Tem milhares de filhos. Milhares que eu visito anualmente. E cuida de todos. E cuido de todos na medida do possível. Todos eles são meus filhos. Eu abraço todos eles. Muito bem. Todos eles. Agora, Lila, você vai me dar licença que eu preciso ir embora. É, tá acabando, Papai Noel. É, já tô acabando. Ó, meio de 59, mais três minutos. Ok. Tá? Já tá acabando, já vou liberar porque você tem que sair correndo, né? Tem que sair correndo. É, eu sei, eu sei, tem muita coisa pra fazer. Imagina, gente, ele ficou uma hora aqui comigo. Olha, eu tô muito orgulhosa, viu, de tê-lo aqui. Eu que agradeço. Seu convite. Que gostoso. Padre, muito obrigada por ter vindo hoje. Eu sei que a sua agenda também é muito cheia, principalmente nesse fim de ano. Gostaria de te pedir a benção pra esse finalzinho de ano. Muita gente vai viajar, vai pegar a estrada. É um período complicado, né? Sim, sim. E depois a gente entra em 2018. Também gostaria que você, se possível, desse a benção pra todos. Vou sim. Mira, muito obrigado. São Nicolau aqui do lado também. Importante a gente lembrar que todo Natal, ele acontece em função do aniversariante. O Papai Noel vem trazer essa mensagem. Quando ele distribui presente, ele está lembrando aquele que é o presente de Deus pra cada um de nós, que é Jesus. Os sábios da época que vieram do Oriente também se confundiram achando que eles estavam nos palácios. Mas não. Jesus nasce na simplicidade do nosso coração. E não importa qual seja as suas dificuldades, quais sejam as suas dificuldades, os problemas de hoje, é importante voltar pra si mesmo e preparar essa simples morada. Se for uma manjedoura, onde os animais se escondiam do frio, lá do lugar onde ele nasceu, e ali comiam, e ali defecavam também, porque era o único lugar possível de ficar naquela época, ele não se importa com o perfume do seu coração, com as dificuldades, mas ele se importa de estar contigo. Prepara um espacinho na oração, no momento aí do teu encontro, prepara um lugar que ele está disponível pra nascer. À medida que ele nasce, ele nos renova a esperança para um tempo novo. Então, que o seu 2018 também seja um ano de Natal, ou seja, de festa, de celebração. Que o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Nicolau, de Nossa Senhora, que espera que nós sirvamos os seus filhos, o seu filho e nosso Senhor Jesus Cristo, desça sobre você, sua família, todos aqueles que você tem no seu coração agora, a graça do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, padre. Eu que agradeço. Joab, um Feliz Natal pra você também, que você tenha um excelente 2018. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, Miri. Eu que agradeço o espaço a todos vocês aqui, que me receberam tão bem. E quero dizer que, pra todas as pessoas que puderem comparecer na Quinta Solidária, vai acontecer dia 4. Dia 4 no Freica Neco, aqui em São José do Rio Preto. E dia 11 em Votuporanga, no Santa Cecília. E podem levar a fralda geriátrica, podem levar alimentos, agasalhos, que a gente vai estar direcionando, tá bom? Muito bem, você curte o show, Zast, e ainda ajuda o próximo. Isso aí. E muito obrigado a todos vocês. Só tenho que agradecer. Vamos acabar com música, então, pra cima. Vamos nessa, ok? Então, já que o padre falou a respeito de Jesus, e assim como o Papai Noel, o Papai Noel não pode estar em todos os lugares, tem os representantes, né? Mas ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele está aqui conosco. Ah, com certeza, todos os dias. Fica com Deus. Tchau, gente. Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levantará Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tchau, gente.